Olá pessoal, eu sou o Wesley Noturno, sejam todos muito bem-vindos no meu canal, no mundo de Wesley Noturno. Hoje, Wesley Responde Paula. Wesley Responde é o quadro de maior sucesso aqui do canal. Tivemos muito recentemente a Dona Aracy. Gente, 13 mil visualizações, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Wesley Responde hoje Paula e o vídeo de hoje contém gatilhos. Então, para as pessoas mais sensíveis, eu vou pedir, pelo amor de Deus, pelo menos me deixe o like e comenta apenas up, comenta um coraçãozinho. Isso já vai me ajudar muito. Então, por favor, comenta, curte, compartilha e você vai estar me ajudando muito. Se você quer escrever sua história para mim, vou deixar meu e-mail passando aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Envia sua história e não se esqueça, embaixo. Depois que você escrever toda sua história, coloca eu, dois pontinhos, o seu nome completo. Autorizo que o Wesley Noturno use a minha história no canal dele, desde que tenha alteração de nome para efeitos de segurança e privacidade. Então, escreve e-mail para mim, deixa a autorização embaixo, me envia e vai ser uma honra poder contar sua história aqui no canal. E se você está aí atrás, é uma Aracy, gostou da história da Aracy. Conta sua história, vai ser um prazer contar aqui no meu canal. Hoje vamos com a história da Paula. O título do vídeo é 9 anos em um relacionamento abusivo. Então é isso. Vou chamar a vinheta, Wesley responde, é isso aí. São sete páginas de história, a história é bem longa. Então vamos lá, né? Olá Wesley, tudo bem? Eu conheci o seu canal através da Dani do Sobrevivendo na Turquia e adorei. Maratonei os seus vídeos e vi sinceridade, empatia e vi que você tem os pés no chão e adoro os seus conselhos e as comidas de rabo que você dá no povo meio sem noção. A minha história, ela é bem pesada. Por favor, coloque, né, bem grandão, mas escreveu, que tem gatilhos. Então, a informação, se você acha, né, que é muito sensível, é o que eu pedi. Deixe pelo menos o like, comenta um coraçãozinho aqui embaixo e ele já vai me ajudar bastante no engajamento. Bem, eu tenho certeza que o povo vai me esculachar nos comentários. Eu mandei um resumo do que eu passei para outros dois canais, mas eu só contei 5%, pois eu tinha vergonha de contar o restante, pois nem eu sei como eu consegui passar por tudo isso. Gente, é o seguinte, é... ela é uma vítima. Ela é uma vítima. Temos que ter empatia. Ela é uma vítima. Não tem outro nome para descrever ela. Sem querer dar muitos spoilers, eu conheço um rapaz que ele foi casado com uma sociopata golpista por 12 anos. Temos aqui a Paula, é o inverso. Ela foi casada com um sociopata golpista. Esse rapaz que eu conheço, a mulher fez um estrago, né, louca, manipuladora. Ela conseguiu até manipular a cabeça de profissionais da área, né, enfim. E aqui temos a versão da Paula, né. Vamos ter empatia pela Paula. Cuidado nos comentários, comentários, né. Não seja deselegante, faça o contrário, né. A gente vai dar dislike nos seus comentários, né. Vamos ser elegantes, vamos comentar e ter empatia. Há momentos que a gente ri bastante das palhaçadas, faz graça juntos, mas aqui do lado tem uma pessoa ferida, uma pessoa magoada contando a história dela. Então vamos saber. Quando é para brincar a gente brinca, né, a gente dança conforme a dança. E hoje aqui estamos com uma pessoa que foi até difícil para ela escrever, né. Ela está magoada e é como eu disse. Eu já li isso aqui antes, né. Eu imprimi, eu li isso aqui. Eu imprimi porque são sete páginas e eu fiquei com medo de me perder ali no computador e acabar falando o nome, enfim. Ela é uma vítima. A minha história, ah, beleza, né. Ela fala que a história dela é pesada, que contém gatilhas. Antes de conhecer o meu falecido ex-marido, é assim que eu prefiro chamar ele, eu sempre fui uma mulher que trabalhou muito. Eu namorei muito, viajei muito pelo Brasil, em alguns lugares do mundo. Eu nunca pensei em ter filhos, pois eu sempre adorei a minha liberdade. Eu tive um namorado alemão, mas eu não quis casar, pois eu vi que eu não seria feliz. E namorei um americano e eu também não quis casar, pois a diferença cultural era tremenda e eu sempre tive uma vida de liberdade aqui no Brasil. Se eu fizesse essa opção de casar, eu ficaria no início totalmente dependente por um tempo e eu não quis arriscar. Sabe o seguinte? Ela tem total razão. Se você casa com um cidadão estrangeiro e você deixa o seu país, você não vai poder começar a trabalhar amanhã, não. Você vai esperar o Work Permission. Você vai esperar chegar o documento que te dá a liberdade para poder trabalhar. Eu vou autorizar vocês, assim, de uma forma mais clara. Eu, Wesley Noturno, eu sou um cidadão português. Eu sou português, eu sou brasileiro, eu tenho ambas as nacionalidades. Quando eu me mudei para Dinamarca, casei bonitinho, trouxe toda a minha bagagem, as minhas coisas, os meus documentos, eu fui entrar no processo para ter o meu CPR Number, meu documento aqui na Dinamarca. Seria o equivalente ao meu CPF. Também dei entrada para tirar o meu Work Permission, o documento que me permite trabalhar. Porque sem essa permissão de trabalho e sem o CPR Number, sem uma conta dinamarquisa, você não faz nada. Você não pode trabalhar aqui ilegal. Seis meses da minha vida. Eu fiquei seis meses da minha vida parado dentro de casa. Sem poder trabalhar, sem estudar. Em casa, seis meses. Se você casa com um cidadão estrangeiro e muda para o país dele, você não vai fazer nada até chegar para você o documento que te dá o direito de trabalhar. Tem gente que consegue mais rápido, tem gente que não. Meu caso, infelizmente, foram seis meses nessa casa, sem fazer nada. Sem poder trabalhar, sem poder estudar, olhando para a parede, olhando para o nada. Então é o seguinte. Se você gosta da sua liberdade, se você não se vê preso em campo nenhum, cuidado. Você tem que entender que existe uma lei, existe um procedimento e não vai ser o seu caso que vai alterar isso. Né? Então está certo aqui. Em 2006, eu conheci o pai do meu filho. Em 2007, aos 31 anos, eu fiquei grávida. Na troca de anticoncepcional. E devido à idade, eu optei em seguir a gravidez em frente. Mas eu não quis ficar com o pai do meu filho, pois ele não tinha nada a ver comigo. Mas nos damos muito bem. Ele é um cara bacana, que nunca me perturbou. E sempre tivemos uma relação amistosa. E na paz até hoje. Eu tenho um respeito mútuo por ele, um pelo outro. E detalhes, eu nunca quis casar na vida. Tive meu filho em 2007 e na época eu morava sozinha. Morava sozinha desde os 18 anos. A minha mãe falou, Paula, como você tem uma vida corrida, trabalha muito, vem morar comigo, que o seu quarto está aqui, eu cuido do seu filho. E eu achei uma ótima ideia, pois o fato é que eu sempre trabalhei muito. Tanto que meu filho nasceu numa segunda-feira e no domingo, eu estava visitando clientes e logo após o meu filho nascer, com dois meses, eu voltei a trabalhar. Agora eu vou contar pra você a parte que mudou minha vida de ponta cabeça. Julho de 2007. A Paula, ela escreveu essa parte grifada em amarelo. Não vai dar pra vocês verem. A parte que mudou minha vida de ponta cabeça. Julho de 2010. Em 2010, eu estava sozinha e eu não tinha me relacionado com ninguém desde 2007, pois eu estava trabalhando muito e eu não tinha cabeça pra homem. Num sábado à noite, uma amiga me chamou pra ir pra uma balada, pois eu sempre amei dançar. Mas eu não estava muito afim, não. Mas pela minha amiga, o que a gente não faz? Se eu soubesse, eu tinha ficado em casa. Bom, cheguei na balada, lá no centro de São Paulo, eu dançando, me acabando. Quando eu vi, tinha um cara olhando a minha direção. Ele olhou pra mim e disse, eu vou me casar com você. E eu sorri, achei engraçado e acabamos ficando juntos. Saímos da balada e fomos tomar um café numa padaria no centro de São Paulo. Cheguei em casa podre, mas feliz pela noite. Na segunda-feira, estava no final do expediente, quando essa minha amiga, que foi na balada comigo no sábado, apareceu com um falecido na porta do meu trabalho. Bom, fomos tomar um vinho, comer uma pizza. Detalhes, eu que paguei. Gente, essa parte do eu que paguei aqui, né? O dinheiro é dela, ela trabalha, ela usa o dinheiro dela como ela quiser. É simples assim. Quer pagar? Paga. Faz o que quiser, rasga, dá na rua o seu dinheiro. Eu não vejo, assim, problemático, eu não vejo um problema você pagar ou não. Eu acho que quando há um consenso, né? Dessa vez eu pago, na outra vez o outro paga. Eu acho que jogamos juntos. Agora, quando só você paga, aí, se me pedir sua opinião, eu falaria, amiga, deixa de ser trouxa. Mas se você fala, Wesley, meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, é isso, né? Um beijo e um abraço. Enfim, esse cara, né, no jantar aqui, ele contou uma história triste de vida. Ele contou que o irmão dele não gostava dele, que as pessoas não gostavam dele, e, como sempre, eu tive empatia pelo próximo. Acreditei, ele é libra com ascendentes em peixe. Pensa a trouxa. Deixa eu te falar um negócio. O gatilho aqui, né, o sininho, dispara quando a pessoa começa, né? Meu irmão não gosta de mim, minha família não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Alguma coisa tá errado. O que que é isso? Por que que ninguém vai gostar de você? Será que você... O problema é, são as pessoas e não é você? Eu já ligaria meu alerta aqui, se ele contasse isso pra mim. Ele me contou que tinha um filho com o mesmo nome que o meu filho, o filho dele tinha apenas quatro meses de diferença de idade, e que morava na casa do irmão de Favor, com a ex-mulher. Por favor, preste atenção nesse detalhe, que o diabo mora nos detalhes. Ela comentou aqui. Passaram mais ou menos um mês, e a minha amiga começou a namorar um amigo meu, e falou, Paula, posso levar o falecido na sua casa? Eu falei, pode. Enfim, ele foi lá em casa, e quando a minha mãe bateu o olho nele, minha mãe disse, Filha, se você ficar com esse homem, você vai chorar lágrimas de sangue. Esse homem vai fazer você passar tanta raiva. Wesley, eu fiquei chocada. Eu achei que era só a implicância da minha mãe. Começamos a namorar, e até hoje eu não entendo o porquê. Eu achava ele meio deprimido, e tudo não estava bem. As pessoas no mundo, ninguém era justo com ele. Dizem que mãe, quando fala, né, lasca ali a verdade. A mãe, ela tem uma coisa, né? Sabe que praga de mãe pega? E diz que a mãe pega. A mãe, quando fala, pior que a verdade, né? Quando a mãe implica com alguém, abre o olho. Nessa época, eu estava com muito trabalho, e ele sempre infeliz no emprego dele. Eu resolvi chamar ele pra trabalhar comigo. Foi a pior merda que eu fiz na vida. Gente, trabalhar com um boy, na mesma empresa, juntos, e morar na casa do boy. Sabe esse povo que adora fazer um puxadinho na casa da sogra? É o combo pra dar ruim, né? Tem casos que dá certo? Tem. Mas a maioria não dá certo não, gente. Pelo amor de Deus. E se dá ruim, você ainda tem que ver o boy na empresa, ainda tá vendo a sogra o dia todo. Ai não, Deus me livre. Eu achava estranho, porque o falecido era muito doce, muito solícito, ele fazia tudo pra mim. Parecia perfeito. Tanto que uma grande amiga minha falava, Paula, tem alguma coisa de errado com esse cara. E o pior, é que a minha intuição gritava, escrevia assim com letras garrafais, mas eu não enxergava. Ele era tão bonzinho, ele fazia de tudo pro meu filho. E ele sempre tratou muito bem o meu filho. Engraçado, né? Todo mundo ao seu redor, te alerta que esse cara não presta, né? Que tem isso também, né? Às vezes a gente tá tão preso em um relacionamento, uma amizade, tá todo mundo ali tentando alertar, olha, isso aqui é relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, mas a vítima não vê, a vítima não enxerga. Aos poucos, eu percebi que ele ia moldando e percebi que ele era meio explosivo. E detalhe, a minha família e amigos não gostavam dele. Nada. Olha, ninguém gosta dele, né? Até que depois de quase um ano de relacionamento, ele me propôs em casamento. Eu topei e o falecido disse, Paula, vamos nos casar, mas por um tempo você fica na casa da sua mãe e eu morando com o meu irmão de favor. Vamos juntar dinheiro, vamos comprar um apartamento. Eu louca topei. No dia do meu casamento no civil, só tinha minha família. Ninguém da família dele apareceu. Olha os sinais. E eu cega, não percebia. E gente, por incrível que parece, eu sabia que algo não tava certo, mas a carência faz a gente fazer cada meta. Nós casamos e ele foi se mostrando, mostrando as garras. Sempre controlador, sempre gritando. Ele sempre tinha nervos e ele sugeriu um dia que deveríamos abrir uma conta no banco. Olha o absurdo, mas eu topei. Em 2011, eu ganhei um cruzeiro pelos meus méritos. Por favor, guarde essa informação e vocês vão entender lá na frente. Foi um cruzeiro maravilhoso. Passou um tempo e me inventou que o pai dele tava doente e ele precisava viajar. Isso quatro meses depois do nosso casamento. Enfim, ele foi viajar, sumiu por uma semana e voltou somente no dia do amigo secreto. Dos colegas de trabalho. Nesse tempo, a minha vida tava um inferno. Mas, como sempre digo, o fundo do poço ainda tem uma escadinha pra gente descer ainda mais. O tempo... Nossa, que pesado. O tempo foi passando e em 2012, ainda não estávamos morando juntos, só casados. Eu fui trabalhar em outra cidade e só voltava pra casa no final de semana. Até que um dia, o falecido disse Paula, vamos nos separar apenas no papel. Assim você compra uma casa somente pra você. Fique atento. Esse é outro sinal. Gente, o que mais tem nesse relacionamento é sinal, Paula. Desde o comecinho que ele abriu a boca e falou que ninguém gosta dele, família não gosta dele, amigos não gostam dele, ninguém gosta dele, eu já ia falar, ó, alguma coisa de errado aí. ele queria a todo custo que eu comprasse uma casa em Curitiba, mas na época eu não entendia. Enfim, topei, me separar, e o nosso relacionamento era muitas brigas, violência doméstica, e eu cheguei até a ficar grávida. mas o falecido falou que não poderia ter esse filho e eu acabei fazendo um aborto. Um detalhe, que quem levou foi uma amiga e hoje eu agradeço por ela ter feito esse aborto em mim. É tão estranho isso aqui porque como assim o seu marido sugere pra você pra vocês viverem em casas separadas até comprar uma casa e depois o seu marido sugere pra você se divorciar pra você comprar a casa e aí depois vocês casam de novo, né? Então, é assim, é muita loucura. Gente, se a minha voz estiver ruim é que eu tô gripado, sabe? Eu tô tomando aqui um galão pra ver se me ajuda. Ai, meu Deus. O tempo foi passando, alugamos um imóvel e no mesmo prédio que a minha mãe. Pois ele teve que sair da casa do irmão dele que ele não falava. A minha vida era um inferno. Eram brigas, xingamentos, cuspe na cara. No começo eu revidava, mas aos poucos eu fui me acabando. E quando eu fui morar com um falecido as coisas só pioravam. E detalhes, eu sofri a calada, pois fui muitas vezes trabalhar cheia de maquiagem pra esconder os hematomas. Eu tive um dedo quebrado, recebi murros nas costas, enfim, era um inferno total. Um mês morando juntos e ele ficou desesperado procurando uma HD externa. E ele estava desesperado mesmo. Na sexta-feira à noite ele foi buscar o seu filho e sabe aquela intuição feminina? Algo me disse pra mexer na mala dele e quando eu abri a mala eu vi um HD externo. Pluguei no meu computador e para minha surpresa tinha uma pasta chamada cruzeiro. Eu fiquei super feliz. Achei que eram as fotos do cruzeiro que tínhamos feito. Bem, foi um engano. Quando eu abri a pasta o meu chão abriu. lembra que ele tinha falado que tinha ido viajar porque o pai estava doente? Era tudo mentira. Ele tinha ido fazer um cruzeiro de 10 dias pelo Nordeste com a ex-mulher. Isso com 4 meses de casados. Pra piorar ele tinha falado pra gente se separar para comprar uma casa pro filho. O falecido fez isso pois ele precisava tirar um visto com a ex-mulher e o filho para os Estados Unidos. Ah, ou seja, a ex-americana e ele não podia fazer isso casado comigo. Pra piorar eu descobri que todas as minhas economias ele tinha usado para comprar um apartamento pra ex-mulher e pro filho dele. Quando ele chegou em casa eu estava com a cara pior do mundo mas como meu filho estava em casa eu fiquei calada fiquei chorando. Até que no domingo ele foi até minha mãe e falou que nunca tinha me visto assim. E a minha mãe olhou pra ele e disse o que você fez com a minha filha e eu não gosto de você. No domingo eu já não aguentava mais. Eu falei pro meu filho ir pra quadra e eu fiz uma pergunta simples. Olhei pro falecido e perguntei você tem certeza que você de fato foi ver o seu pai? Esse homem virou cão começou a quebrar tudo no apartamento veio pra me bater foi um horror. Eu coloquei ele pra fora de casa e eu nem preciso dizer que fiquei péssima. Pior é que ele trabalhava na mesma empresa que eu e eu tive que aturar ele no dia seguinte. Eu deveria ter rompido tudo mas eu não fiz isso. Enfim ele voltou pediu desculpas chorou falou que ia comprar um apartamento pra mim também detalhe gente eu era comercial e ele não fazia nada só cuidava do dinheiro do administrativo. O tempo passou até que eu já me importava mais e eu aluguei uma casa pra ele perto da mãe dele pra eu ter um pouco de paz ou seja você pagando duas casas. Eu já estava atormentada mas ele ficava na minha casa durante uma semana e só ia pra casa dele no final de semana pra mim tá aí é claro coisas que eu descobri só mais tarde. Eu juro gente eu tentava me separar mas quem se envolve com um narcisista ou sociopata eles te manipulam de uma forma que eu não desejo isso pra ninguém. Um dia eu estava bem disposto a acabar com esse relacionamento quando ele falou que estava doente e não conseguia comer ele emagreceu e eu aceitei morar na casa dele na casa que eu aluguei. Foi a pior merda que eu fiz na minha vida esse homem fazia exames internava e os exames não davam nada. A minha vida virou um inferno eu trabalhava sozinha ficava em hospital cheguei a pagar exames que foram para os Estados Unidos e os exames não davam nada ele operou de uma hernia do refluxo e lembro que uma vez ele voltou do hospital e estava com uma sonda para se alimentar. Ele começou a me xingar a xingar a minha própria mãe e nesse dia minha mãe falou eu nunca mais ponho os pés na sua casa. A minha relação era baseada em manipulação mentiras um caos e apanhando e os médicos falavam ele é louco ele é doente ele precisa de ajuda psiquiatra vou até grifar isso aqui os profissionais que internaram ele os médicos as pessoas que estudam que conhecem das pessoas os médicos me falavam ele é louco ele é doente ele precisa de ajuda psiquiátrica gente ele era tão inconstante que eu pisava em ovos para falar com ele e quando ele brigava comigo ele ligava para minha mãe amigos e falavam para todo mundo que eu estava ficando louca um dia ele veio tentar me sufocar no travesseiro eu tinha uma chave de fenda e eu cortei a perna dele de fora a fora para me defender pois eu tenho certeza que ele ia me matar ele tirou fotos mandou para minha mãe para os amigos para a mãe dele um certo dia ele chegou para minha mãe e falou acho que a sua filha é lésbica e tem um caso com a madrinha do filho a minha mãe sorriu e disse eu ficaria feliz se a minha filha fosse lésbica mais feliz do que ela ser casada com um homem que nem você de uma hora para outra ele voltou a comer e tem uma vida normal e ele falou que foi Deus que curou ele engraçado né esses embustes são tudo religiosos essas pragas fiquei um tempo separada dele e ele voltou pediu perdão falou que ia me mudar e eu casei novamente com ele no papel ela coloca e ele fala podem me xingar mas o meu casamento durou exatos nove meses eu sabia que estava tudo errado que aquilo não era relacionamento mas eu estava paralisada cada vez mais deprimida e me levando ele estava me levando para a psiquiatra tentando me convencer de que eu era louca e a minha mãe falava para ele louco aqui é você louco não trabalha louco não tem amigos louco não é amado a mãe ali olha gente em nove anos de relacionamento eu nunca conheci um amigo dele todo mundo falava mal dele a minha família os meus amigos ninguém gostava dele ele tinha um vínculo muito forte com essa ex-mulher e isso não existe mas eu estava tão esgotada mentalmente que eu não assimilava mais nada o falecido por sua vez tentava me converse de que eu estava ficando louca ele me levava para psiquiatras e detalhe quem falava era ele até que um dia eu estava na internet e comecei a pesquisar sobre relacionamentos abusivos e vi e foi como se eu tivesse tirado um véu uma palavra que vi mudou tudo gaslighting definido como uma violência psicológica sutil que causa instabilidade emocional tem até um filme ela coloca a meia luz de 1940 o abusador mente distorce a realidade e manipula a vítima as mulheres são mais afetadas principalmente por conta do machismo e do patriarcado desencadeia ansiedade depressão dependência emocional e baixo autoestima mentira exaustão mental palavras amáveis incoerência ameaça chantagem negação da realidade acusação acusações descabidas com estrangimentos entre outras o falecido fazia o seguinte eu vou dar um exemplo eu estava estendendo roupa no varal e do nada os meus óculos sumiam e ele me ajudava a procurar e de repente os óculos apareciam no balde de roupas eu colocava uma roupa em um certo lugar e na manhã seguinte a roupa não estava mais lá e ele falava para mim algo e quando eu ia questioná-lo ele falava você está ficando louca o cara escondendo as coisas trocando as coisas de lugar e detalhe ele falava para as pessoas que eu estava ficando louca e que ele ficava comigo por apenas pena e eu fui ficando fui entrando cada vez mais num buraco que eu não via o fim até que depois de ler este artigo sobre gaslighting eu comecei a notar tudo por exemplo eu colocava uma roupa para trabalhar e no dia seguinte eu marcava num papel e colocava dentro do meu travesseiro pois eu comecei a duvidar da minha sanidade mental eu cheguei ao ponto de ligar para uma amiga e perguntar se eu estava louca ela disse o capeta do seu marido é que está deixando você louca e detalhes eu continuava apanhando se eu falasse algo que ele não concordava eu apanhava acordei diversas vezes com ele em cima do meu pescoço falando que ia me matar e ele já me colocou para fora de casa de madrugada pelada brigava no trânsito uma vez por exemplo ele cismou que um homem estava olhando para mim eu levei uma surra que eu não vou nunca esquecer eu só vivia com enxaquecas horríveis vivia em hospital e o meu coração vivia acelerado em janeiro de 2019 eu estava toda esgotada emagreci demais quando eu fui parar no pronto socorro a minha pressão estava altíssima a minha pressão sempre foi baixa me deram morfina na veia fiz exames e fui direto para o centro cirúrgico tive até trombose quando o médico veio falar comigo no dia seguinte eu descobri que eu estava com uma gravidez nas trompas pois o falecido havia me informado que ele não poderia mais ter filho por causa da cirurgia que ele havia feito e eu acreditei enfim o plano de saúde não cobriu meu nome ficou sujo e eu saí do hospital e mesma toda cortada pois havia na minha barriga com uma cesárea com uma cesárea com uma semana eu voltei a trabalhar pois quem fazia o dinheiro na casa era eu ou seja um embuste um embuste nem para trabalhar só dava trabalho ele se aproveitou de toda essa situação com o meu nome e me manipulou de tal forma que a empresa que eu tinha com ele colocou ele como administrador ele já tinha aberto uma outra empresa e tudo que eu vendia e não era pouco ia para essa outra empresa que era somente no nome dele resolvi comprar um carro zero porque era o meu sonho mas tudo vinha para o nome dele vai vendo em 2019 eu já não aguentava mais até que eu fui num novo psiquiatra que ele marcava pois os outros psiquiatras falavam que eu não era louca não era bipolar que eu não tinha problemas e ele ficava louco da vida eu fui nessa consulta e ele quis entrar mas o psiquiatra falou não ele ficou revoltado pois os planos dele eram me interditar e o psiquiatra olhou nos meus olhos pegou na minha mão ela marca o seguinte gente eu estou chorando escrevendo isso pois um tempo atrás eu fui num consultório agradecer esse médico ele lembrou de mim e ficou feliz por eu ter me livrado daquele relacionamento abusivo e tóxico bem o médico pegou na minha mão e disse no fundo dos meus olhos Paula você é uma mulher linda inteligente e você tem uma vida pela frente esse homem que se diz o seu marido é um narcisista sociopata e se você não se livrar ele vai acabar com a sua vida dê um basta nisso cheguei em casa quieta apanhei novamente pois ele queria saber o que o tal psiquiatra tinha falado eu fiquei três dias apanhando direto mas o estopim foi quando ele colocou uma faca no meu pescoço o estopim foi quando você aceitou casar com esse louco mas eu entendo que você seja uma vítima ele ligou pra minha mãe e falou hoje eu vou matar sua filha como eu sabia que ele tinha uma prova para fazer de um curso especializado que eu que paguei você pagava tudo né esse cara não trabalha igualzinho a sociopata que eu conheço ela não trabalha não problema na coluna esperei ele sair peguei algumas coisas cheguei na delegacia da mulher sozinha tremendo machucada mas de alguma forma só mas de alguma forma de estar tudo confuso eu sabia que vinha muitas coisas pesadas foi como eu disse foi como se eu tivesse tirado um piso enorme de mim eu fiz um exame de corpo e delito as minhas pernas braços estavam tudo roxo devido aos chutes sufocamentos pois ele tinha prazer de me sufocar e de me dar cabeçadas chegou ao ponto dele quebrar um espelho com a minha cabeça tacando ali no espelho eu ganhei uma medida protetiva voltei para o apartamento que eu tinha alugado esqueci de mencionar quando eu fui para a casa dele devido às muitas brigas eu saí da casa e consegui alugar um apartamento que eu morava perto da minha mãe nesse dia Deus colocou os anjos na minha vida tive uma amiga que veio me pegar na delegacia com o marido e eles me levaram para uma pizzaria tentaram de alguma forma distrair a minha mente a minha amiga me levou para casa e nessa noite ela ficou comigo até às 5 horas da manhã me consolando nesse meio tempo eu liguei para minha mãe e claro o falecido ligou para ela perguntando de mim e a minha mãe apenas disse se você apareceu aqui no apartamento você vai apanhar tanto e ele não apareceu no outro dia eu voltei para casa aos frangalhos eu estava naquele apartamento sem nada mas eu tinha paz chorei uma semana inteira eu não comia eu não tinha vontade de tomar banho mas eu estava em paz com uma semana passada em frangalhos voltei a trabalhar expliquei para o presidente da empresa e ele me mudou de lugar arrumei um advogado para fazer o meu divórcio e trabalhei de óculos escuros pois eu estava com a autoestima lá no chão mas eu tinha um filho para criar e eu precisava ir à luta nesse meio tempo o falecido tentou me tirar do apartamento pois estava no nome dele e como meu nome estava sujo eu não ia conseguir alugar um outro apartamento minha irmã alugou o apartamento no nome dela a imobiliária queria o seguro fiança eu consegui o telefone do dono do apartamento e ele deixou fazer três depósitos o meu diretor me arrumou o dinheiro foi um período muito difícil pois eu não tinha dinheiro nem para comprar pão mas eu tinha paz todo o meu dinheiro estava na conta do falecido eu tive amigos muitos leais pois nunca larguei as minhas amizades por homem e são amizades de 20, 30 anos atrás eu tive uma amiga que no aniversário do meu filho ela fez uma festa linda para ele outra me levou no shopping e comprou roupas legais para mim amigos que me levaram para jantar para passear eu tenho uma amiga que toda semana me depositava o dinheiro para eu me manter comprar pão carne essas coisas até eu voltar a vender inclusive paguei ela um ano depois ela confiava tanto em mim que nem sabia quanto eu devia a ela meu trabalho eu dependo de venda vendi bem mas nessa fase conturbada as vendas caíram logo após eu sair de casa o falecido foi até um cliente meu alguns colegas de profissão que também não gostavam dele tentaram me informar teve um cliente grande diretor financeiro ela fala de uma empresa uma empresa top de linha ela pede para não mencionar o nome da empresa enfim um embuste foi lá marcou uma reunião e o que ele falou para o cara aqui dessa empresa o que ele falou para esse diretor financeiro ele falou o seguinte a Paula ela é uma garota de programa o cliente olhou para ele e disse se ela é ou não uma garota de programa eu não sei mas ela é uma excelente profissional em outubro de 2019 teve uma audiência de divórcio meu advogado me ligou às 7 e me disse Paula eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim qual você quer primeiro eu disse a boa primeira ele falou olha o seu falecido marido ele não vai estar na audiência lembrando que estava tudo com ele dinheiro carro e etc eu perguntei e a ruim e ele falou você está sentada eu disse não ele falou senta foi quando ele falou que o falecido estava neste momento nos Estados Unidos com a ex-mulher e com o filho e nos documentos estavam as cópias das passagens o passaporte bem eu fiquei bege na hora me deu uma revolta eu me fudendo passando necessidade e o filho da puta pagando de gatão com o meu dinheiro eu nem preciso falar que minha audiência foi uma palhaçada no processo estava que eu era louca fazia tratamento psiquiátrico que tinha grandes provas o juiz assinou meu divórcio meu advogado pediu a microfilmagem nas contas nas contas dele e no final não tinha nenhum centavo eu perdi a ação esse ano eu descobri que ele usou uma mulher e transferiu uma parte desse dinheiro na conta dessa mulher ele também a roubou ele casou novamente ficou seis meses casado muitas mulheres que ele se envolve me procuram no facebook e instagram e algumas me extingam pois ele fala para essas mulheres que eu batia nele eu pegava terra no cemitério e colocava na comida dele enfim algumas acreditam outras não mas eu alerto e as bloqueio pois eu sou pois eu não sou agência de emprego sentimental para macho escroto da uma vez eu tive uma notícia que ele perdeu tudo e estava em maus lençóis mas isso não é mais problema meu eu não quero mais saber de nada que se relaciona a esse ser hoje eu consigo ver claramente como eu era manipulada pois ele comprava as minhas roupas odiava que eu usasse esmaltes vermelhos eu peguei todas as roupas que ele me deu orei e mandei tudo para a doação no começo eu não tinha dinheiro para pagar a terapia e via vídeos no youtube depois de uns meses eu voltei a vender e muito bem com a terapia eu aprendi que eu vivia com um sociopata narcisista e a terapia me ajudou muito pois eu me sentia culpada eu não conseguia entender como a pessoa que até os 34 anos teve problemas de relacionamento eu não dependia em nada financeiramente pois eu sempre fui muito independente eu sempre tive uma vida estável e foi preciso muita terapia para me perdoar pois eu me sentia burra idiota e para mim foi muito duro aceitar tudo isso pois o falecido levou todas as minhas economias mas gente não foi só o dinheiro que mais pesou o que mais pesou e que mais me deixou dilacerada foi saber que alguém ficou com você pois eu era o banco para ele nunca teve amor da parte dele o que era apenas interesse gente isso dói isso dói na alma antes de viver tudo isso afinal foram nove anos entre idas e vindas eu nunca tinha me ligado sobre violência doméstica eu até pensava se um dia um homem gritar comigo eu caio fora pois os meus relacionamentos eram saudáveis só que hoje eu vejo que homens abusivos são vampiros ela colocou entre aspas que sugam a sua energia e a gente vai se tornando seres invisíveis e vão minando as nossas forças eu hoje aprendi a não julgar e apontar os dedos para as mulheres e até para os homens sim tem muitas mulheres abusivas e eu tinha vergonha de falar para as pessoas sobre o que eu passava pois eu passava pois eu pensava eu sou uma mulher independente pago as minhas contas como é que eu vou falar para essas pessoas mas os homens e mulheres não tem vergonha denunciam e nunca se diminuam para caber no mundo de outras pessoas muitas mulheres e muitos homens tem vergonha de denunciar violência doméstica pois as pessoas julgam e o que mais se ouve o que mais se ouve nesses casos é se você fica é porque você gosta de apanhar hoje eu faço parte de um projeto de mulheres que sofrem e já sofreram violência doméstica e muitas não trabalham tem muitos filhos que foram gerados através do estupro e é muito difícil julgar eu quando estava no IML para fazer exame de corpo e delito eu vi várias mulheres de várias classes sociais cor e credo e todas com o mesmo olhar um olhar vazio e muito triste passado passando quase três anos de todo esse furacão a minha vida e eu vou muito bem eu consegui conquistar tudo que me foi tirado a minha vida só prosperou e hoje eu saio vivo a minha vida viajo saio com os meus amigos meus olhos voltaram a brilhar eu estou em paz com meu filho e comigo mesmo não me relacionei com ninguém pois ainda não me sinto preparada eu vejo muitas pessoas que acabam em um relacionamento conturbado e já um para o outro eu não julgo mas eu acredito que a gente tem que ficar bem com a gente mesmo para se relacionar caso contrário podemos pegar um outro embuste eu espero que a minha história sirva de alerta para as meninas e para os meninos pessoas abusivas chegam como se fossem perfeitas e aos poucos vão minando a sua energia começam como proteção um furrão ali um tapa e quando a gente vê já estamos totalmente dominados e quando a mãe avisa por favor tente ouvir pois mãe sabe das coisas e quem vive em uma relação abusiva sabe que está mas fica meio confuso pois o ciclo da violência é uma relação bate chora vai mudar vai ficar bem um tempo e em seguida volta tudo novamente cada vez pior eu só consegui sair pois eu vi que eu ia morrer e apesar do falecido sempre tratar meu filho muito bem pois se ele tivesse encostado o dedo no meu filho a história seria diferente já teria caído fora hoje aos 45 anos eu me sinto plena e feliz e volto para contar a segunda parte que está em construção Wesley eu desejo que o seu canal cresça cada vez mais e adoro você um beijo no seu coração e um beijo para todos os seus seguidores aí ela deixa mais uma mensagem aqui mas ela pede para não contar é enfim Paula aqui não tem não tem como reclamar te xingar igual você falou né porque você foi vítima de um relacionamento abusivo você foi vítima né esse cara esse sociopata ele brincou com você como se brinca com aquelas marionetes acho que é assim que fala o nome mas eu fico muito feliz que você tenha procurado a terapia que é o que a gente mais recomenda nesse canal tem gente que fica magoado né tem gente que acha que quando você recomenda a terapia você está querendo dizer que a pessoa é louca insinuando mas não a terapia é você conversar com o profissional para se conhecer para entender sua cabeça e eu faço terapia eu recomendo terapia e eu fico feliz que você tenha se tornado uma mulher forte apesar de viver nove anos de horror gente essa é a história de hoje por favor deixa nos comentários o que vocês acham lembrando com muito respeito porque ela foi uma vítima se você quiser escrever para mim novamente na descrição desse vídeo vai estar meu e-mail eu sou Wesley Noturno para já e nessa que eu vou um grande abraço no coração de todos vocês e fui esse aqui é um pós-bônus todo mundo pergunta para mim quais são as maquiagens que eu uso deixa eu dar as uma aqui tudo tá bom então a maquiagem de hoje é o seguinte gente eu usei essa base da Fenty Beauty maravilhosa a minha cor é a U e gente que cor que eu uso tem cor não essa aqui é a base da Fenty Beauty que eu uso eu não sei se está focando é batom eu usei esse batom aqui da Kiko Milano eu não sei se tem mais porque foi uma edição ilimitada mas essa é a cor e eu amo e ele é mate eu adoro essa cor esse batom é fantástico é da Kiko Milano eu comecei com esse outro da Kiko aqui esse aqui você encontra na Kiko até hoje tá esse aqui não é edição ilimitada então esse você acha lá a minha cor essa cor é a 04 drop lip balm eu adoro ele é bem bonitinho então eu comecei com esse e depois eu finalizei com esse outro vermelhaço e é isso aí gente essa foi a maquiagem de hoje vocês irem perguntando quando eu uso maquiagem quando eu uso batonzão então esses dois base da Rihanna excelente se você tem uma pele oleosa essa base aqui é fantástica e é isso aí fui